Boa tarde, sou o professor André Ribeiro Hoffman do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e nós vamos conversar hoje com o professor José Briceio Ruiz, que é um colega e trabalha sobre integração latino-americana. Ele é venezuelano e trabalha atualmente na Universidade Nacional Autônoma do México, NAMP, e ele vai relatar, a gente vai perguntar sobre a situação na Venezuela hoje, após essa discussão sobre o resultado eleitoral. Então, por favor, o José Briceio Ruiz, ele é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos em Ex-Provence, na Science Po, e tem um mestrado em Relações Internacionais na Durham University e um DA em Ciência Política Comparada da Science Po, Ex-Provence também. Como eu falei, ele é professor investigador no Centro de Investigação sobre Estudos Latino-Americanos, Latino e Caribenhos da Universidade Nacional Autônoma do México, NAMP. Então, boa tarde, José, muito obrigado. Agradeço a sua participação aqui para a gente discutir a situação na Venezuela. Eu estou falando em português, mas combinamos que ele vai fazer a entrevista em espanhol, vagarosamente, para a nossa audiência brasileira. Então, acho que uma primeira pergunta, José, seria como você avalia a situação atual? Claro, agora temos o resultado oficial das eleições, mas se você pudesse contextualizar esse resultado num contexto mais amplo que a gente vem acompanhando com a situação política na Venezuela. Por favor. Bom, em primeiro lugar, André, muitas gracias por la invitación. Eu acho muito mais fácil para mim fazer a apresentação em espanhol de com português. Muito obrigada. E, bom, a pergunta é muito interessante, e eu acho que o que sucedeu no domingo é como o capítulo final, não sei se é o capítulo final, mas um capítulo mais de uma eleição muito polêmica, muito difícil, muito desigual, para os sectores, digamos, que se oponiam ao governo de Madrid. Isso eu acho que é claríssimo, que não seguiu o processo eleitoral nos meses que tem. Recuerda, por exemplo, que a principal candidata opositora, e, possivelmente, a política mais popular em Venezuela, neste momento, que é Maria Corina Machado, foi inhabilitada de ser candidata. E foi uma história quase de último momento poder registrar um candidato da aliança opositora, que se conhece como Mesa da Unidade Democrática em Venezuela. Então, foi um processo eleitoral muito desigual. Em Venezuela, a liberdade de prensa está muito limitada, a liberdade de votação está muito limitada. Os, digamos, canais independentes, desde há muitos anos, não de agora, desde há muitos anos, são muito prudentes em emitir, digamos, posições que sejam abiertamente questionadas ao governo, porque não havia amenazas. E conhecemos o famoso caso do cierre de RCTV, no ano 2007, uma televisora histórica em Venezuela, por ter diferenças com o governo então de Hugo Chávez, que era um governo, na minha opinião, um pouco mais democrático que o governo de Maduro. Há muitos questionamentos a a qualidade democrática dos governos de Hugo Chávez, mas comparado com Maduro, eu acho que há muito mais espaço para a liberdade e para a discussão do que há existido desde 2013, e sobre todo desde 2017, em Venezuela. Então, tem que entender isso, que não é simplesmente o que passou no domingo, e já vou entrar no detalhe, mas que todo o processo eleitoral durante vários meses foi muito desigual. Foi um processo onde havia expressões muito claras de parte, digamos, da coalizão de Maduro, da coalizão governante em torno a Maduro, de não estar demasiado dispostos a manejar um escenário de entrega do poder. Eu, desde há vários anos, escrevi um artigo em Latin American Policy, uma revista dedicada aos estados latino-americanos, onde señalava que a alternância política parecia ser parte do plan, do projeto, da agenda, do programa político de Nicolás Maduro e seu grupo. Eles não pensam em termos de alternância e as eleições sempre as realizam, digamos, sob a perspectiva de cumprir com uma formalidade e assim mostrar-se ao mundo como um regime democrático, mas sob a perspectiva que eles sempre vão ganhar. E que foi o que passou nesta eleição? E por muitas razões, acho que eu, razões muito diversas. Em primeiro lugar, porque há um cansancio de, por menos, 10 anos de profunda crise econômica. A caída dos preços do petróleo, em 2013, o fim do boom das commodities, e a absoluta equivocação em termos econômicos do governo de Hugo Chávez, que não fez nada em seus 13 anos de governo para mudar a estrutura productiva e reduzir a dependência do petróleo, por exemplo, desenvolvendo outros sectores, como o turismo ou a indústria, e isso, ao contrário, nos anos de Hugo Chávez, se profundizou na dependência de Venezuela da exportação e dos recursos derivados da exportação de petróleo. Quando isso se termina, se termina a bolança, se termina a fiesta petroleras, o país teve uma crise econômica muito profunda. E já no ano 2016, e isso se pode verificar fazendo uma busca em Google, a inflação em Venezuela estava em três dígitos, de 500%, muito antes das sancions dos Estados Unidos, que certamente foram afetadas. Eu não posso deixar de reconhecer que as sancions que aplicam o governo dos Estados Unidos foram ter um impacto sobre a economia, mas havia uma crise econômica prevê-se a as sancions porque foi uma política absolutamente errática, equivocada. Se você compara a racionalidade da política do primeiro governo de Lula, ou dos primeiros governos de Lula, por exemplo, ou incluso deste governo, ou compara a política seguida por o Frente Amplio no Uruguai, ou a política de López Obrador no México, todos os governos de esquerda, e o compromisso de esos governos de mantener certos equilibrios macroeconômicos básicos que são necessários para a estabilidade de um país e o compara com o que se fez nos 25 anos do chavismo, que deu controles, nacionalizaciones, expropiaciones, etc. Pois podemos entender que há uma crise econômica. Esa crise econômica levou ao hartado no Brasil. Segundo elemento, a crise deriva de uma crise migratoria. A crise econômica deriva de uma crise migratoria e há 8 milhões de venezolanos que estão fora do país. Eu sou um dos dos 8 milhões. E isso tem que ser fragmentado famílias, tem que ser dividido famílias e um dos elementos que se utilizam mais na campanha de Maria Corina é essa ideia de reunificar ao país dos que se foram e querem voltar e que podem voltar. Uno, nas protestas que há desde o dia de ayer vea muita gente dizendo estou aqui na rua protestando porque quero ver a mi nieto que nasceu em Colombia porque meu filho e sua esposa se foram há cinco anos e já nasceu minha nieta e não o conheço. Essa parte humana que às vezes passamos por alto também está jogando ali. E também acho que há um hartado de um liderazgo político que é esse grupo entorno maduro que a população que os manipula que joga com eles que não quer entregar o poder que sente que o país é seu. Há incluso denuncias muito serias de construção de enriquecimento por esse sector. todos esses fatores foram muito bem manejados por a oposição esta vez. A oposição durante muitos lustros foi muito errática em Venezuela. E talvez por isso agora muita gente duda quando se plantea que não houve fraude que houve fraude e se reconhece o resultado porque o fez outras vezes quando realmente não era o caso. Por exemplo, no ano 2004 quando se fez referência a um revocador que ratificou Hugo Chávez a oposição como dizemos em meu país cantou fraude e não havia razões para fraude foi um triunfo legítimo mas hoje não estamos no ano 2004 estamos no ano 2024 são 20 anos que han passado e agora já há razões e isso quero analisar um pouco mais para pensar nesse fraude mas há a sensação na população de que temos um grupo de poder que vai chegar aos 100 anos no poder é um novo Juan Vicente Gómez Maduro foi um presidente que governou a Venezuela entre 1908 até que se moriu em 1936 foi um Porfirio Díaz ou um Juan Manuel de Rosas que tiveram décadas de governo isso eu acho que a população está alta e a posição em torno a Maria Corina manejou muito bem e era meu ponto jogou a democracia jogou com uma plataforma a Maria Corina impidiu ser candidata logra designar então a Edmundo González um homem do mundo diplomático bom diplomático homem honesto não vinculado excesivamente ao mundo político por tanto não estuvo nem com Leopoldo López nem com Guaidó nem com de eles e não podia ser inhabilitado por o governo e acompanhado por Maria Corina porque a liderança realmente da seleção era Maria Corina em todos os últimos em todos os atos públicos estava Maria Corina com Edmundo González e Rúthia todas as encostas todas as encostas serias em Venezuela daban uma vantage a Edmundo González e Rúthia todas as encostas não reconheceram uma realidade que o maluismo prefiro chamá-lo eu não reconheceram uma realidade a realidade de que eram minoria e eram minoria e que não iam ganhar o processo eleitoral então começam mais ou menos em meu caso pessoal vou falar de minha experiência pessoal começamos a receber por WhatsApp com amigos que estivaram em mesas eleitorais em Venezuela com colegas de minha antiga universidade que também foram testigos de mesa como se diz funcionários eleitorais em Venezuela os primeiros resultados de suas mesas eram resultados em uma mesa 400 votos por Edmundo González e Rúthia e 70 80 votos por Maduro claramente havia uma tendência começam a surgir as primeiras bocas de urnas por encostadoras serias grupos serios dedicados a isso e era muito notoria a diferença de Edmundo González e Rúthia sobre Maduro e então de repente às 8 há uma suspensão do contê agora o governo diz porque esse é um jogo sempre que foi a oposição que quiso hackear do sistema eleitoral para quem sabe o que fazer isso é muito difícil de mostrar o certo é que a sensação e isso incluso pode verificar em redes sociais em muitas mesas eleitorais gravando vídeos celebrando que em essa mesa havia sido o resultado victorioso do mundo González e Rúthia e a 1 de la mañana se supõe tenendo um sistema eleitoral electrónico que deve dar os resultados de forma muito rápida a 1 de la mañana se anuncia um resultado em que Maduro aparece como ganador com seis pontos conceptuales e o presidente do conselho eleitoral o senhor Elvís Amoroso diz que é um triunfo continuamente definitivo não recuerdo agora exatamente a expressão mas são expressões innecessárias por parte de um funcionário eleitoral o que tem que dizer é que há uma tendência estadística que é irreversível se declara ganador a fulano aceitar não tem que señalar não tem que adjetivizar porque isso implica algum tipo de espacialidade para uma de as partes em contenda para uma de os atores em contenda e aí o escenario muda porque imediatamente a reação tanto dos venezuelanos que estão no país como os que estamos afuera foi o que aconteceu aqui isto é muito distinto da informação que temos estado manejando todo o dia de as informações que nos enviamos que nos são amigos nossos e são testigos de mesa de as informações que sabemos de boca de urna que está sucedendo aqui e bueno se anunciou a medianoche bajo a perspectiva bajo o argumento de que bueno é medianoche a gente se foi a dormir e assim todo vai estar tranquilo há um primeiro ponto que temos que reflexionar sobre todo que nos estamos como analistas políticos como académicos e não tanto como militantes de tal ou qual corrigir e isso não quer dizer que não temos nossas visões e nossas opiniões políticas claro que temos mas também temos que fazer o que Mas Weber sempre chamava de ter distância com nosso objeto de estudia é difícil pero temos que fazer aqui há um elemento matemático que temos que analizar e eu pongo consideración de todos os que vão ver posteriormente esta entrevista o Conselho Nacional Electoral em Venezuela diz que com o 80% dos votos é irreversível o resultado é contundente que Maduro é o ganador mas a diferença entre Nicolás Maduro e Edmundo González é seis pontos porcentuales Edmundo Maduro tem 51% 45% e algo tem o mundo e todavía resta contar un 20% de la votación é a dizer incluso se creiéramos en as cifras que dice o Conselho Nacional Electoral se creiéramos eu tenho min dúvida sobre esas cifras os números tampouco dan para un resultado definitivo porque se falta contar o 20% de la votación e a diferença apenas é de seis pontos porcentuales existe matemáticamente a posibilidade non fácil pero matemáticamente existe a posibilidade de que el mundo pudiera en ese 20% restante por contar alcanzar máis de un 6% de lo que tiene de diferencia Maduro sobre ele entonces eso demuestra más dudas y entonces al día siguiente y es una cosa realmente impresionante al día siguiente el lunes en la mañana el consejo electoral declara ganador a y lo le da su credencial de presidente electo Maduro pero perdón hay procedimientos electorales la oposición tiene derecho a impugnar la elección y eso no se hace inmediatamente hay algunos días en cualquier parte del mundo en Brasil en México en cualquier parte del mundo en México por ejemplo donde la doctora Claudia Chambon tuvo una victoria aplastante la oposición se permitió impugnar la elección y todavía a pesar de dos meses de haberse declarado ganadora en las urnas el tribunal electoral de los Estados Unidos mexicanos no ha declarado oficialmente a Claudia presidente le llaman presidenta virtual y en Venezuela en cambio con todas las dudas que hay sobre el proceso electoral en la mañana siguiente el consejo electoral declara ya presidente electo a Maduro ni siquiera esperando cualquier impugnación que pueda haber de los partidos de oposición esa es una regularidad más esto demuestra de nuevo que en Venezuela no hay un poder electoral neutral que no hay un árbitro verdaderamente neutral y yo tengo que decir para los colegas amigos y estudiantes y público en general que posteriormente vean esta entrevista que Elvis Amoroso el presidente del consejo nacional electoral fue diputado del partido socialista unido de Venezuela creo que entre 2006 y 2010 la memoria me falla o dentro de 2000 a 2006 pero fue un diputado del partido socialista unido de Venezuela y ahora es el árbitro electoral que se supone tiene que ser independiente entonces todo eso genera muchos cuestionamientos sobre el proceso electoral y lo que ha pasado era lo que se esperaba el pueblo venezolano siempre ha sido un pueblo reactivo nunca ha sido un pueblo pasivo tuvo años después de la represión terrible de 2017 que hubo temor que hubo miedo y que muchos optaron recordando aquello que decía Albert Hichman que en las sociedades teníamos dos opciones boys and exits protestábamos y reclamamos y participábamos o nos íbamos salíamos y muchos optaron por el éxito y que no fueron del país muchos jóvenes que protestaron se fueron del país pero hubo y yo creo que es de un mérito que hay que reconocerle a María Corina Machado con quien ideológicamente no tengo tengo que decirlo con honestidad no tengo muchas cosas que compartir tengo muchas diferencias sobre su manera de entender la sociedad yo reconozco que ha creado un liderazgo que ha sabido construir un liderazgo y ella pudo reactivar a esa población que tenía miedo o era escéptica o estaba cansada y logró crear un movimiento que en el proceso electoral del domingo y esa gente que sintió que ganó las elecciones el domingo el lunes simplemente nos iba a quedar resignadas diciéndonos es maduro el ganador salió a protestar salió a las calles a pedir a pedir que se reconociera a quien fue legítimamente ganador eso ha continuado hoy he visto escenas y ya hay violencia ya lamentablemente oficialmente se han anunciado tres personas muertas más ya esta mañana el gobierno venezolano a través de su fiscal amenaza con detenir detener a personas que establezcan que quieran impedir o afectar el orden público ya hace unas dos horas atrás el ministro de la defensa sempiterno ministro de la defensa madrino lópez anuncia que hay un golpe de estado en proceso en venezuela y que ordena a la fuerza armada salir a detener ese golpe de estado que quiere decir ordenar a la fuerza armada hacer eso la fuerza armada va a salir a reprimir a las miles de protestas ciudadanas que hay a lo largo del país entonces hay un escenario muy muy turbulento muy peligroso muy incierto y y es como un capítulo más en una historia pero con una diferencia que en una historia que hemos visto ya pero con una diferencia que en las anteriores declaraciones y de fraude la oposición nunca demostraba y esta vez y esto fue muy bien organizado por María Corina Machado y su grupo se organizó una estrategia para que en todas las mesas electorales los testigos de la oposición y hay varias oposiciones no hay una sola oposición esto hay que decirlo la oposición hubo 10 candidatos en Venezuela y algunos lo llamaban la oposición de los alacranes porque fueron escorpiones vivían en otros países porque fueron cercanos al gobierno pero no todos y hay candidatos de la oposición de esa otra oposición que también están Claudio Fermín por ejemplo también está pidiendo Enrique Márquez también están pidiendo reconte de gobierno pero María Corina logró establecer un plan y el grupo en torno a María Corina de guardar las actas electorales escaneadas la copia de las actas electorales y está en posesión de María Corina eso lo dijo ella ayer 70% de las actas electorales que fueron entregadas por los testigos de la oposición que pidieron en las mesas y en ese 70% hay un sitio web que anunció María Corina ayer en un discurso que en ese sitio web están disponibles para la vista específicamente de los ciudadanos venezolanos esas actas y de ese 70% de los actas se ratifica un poco la información que decían los Axis Paul el domingo y que algunos recibimos de amigos o de personas que estaban cercanas que estaban de testigo de mesa y una proporción 70-35 en favor del mundo González Obrero y ese escenario efectivamente es así la solución es muy simple y con eso termino esta larga respuesta y la primera parte a mi intervención o mi respuesta a la primera pregunta la solución es muy simple para el gobierno y el gobierno ahora va a decir que esas son actas falsas creadas por María Corina y por la oposición que muestren las actas originales que se contén que se haga un reconteo uno por uno de los votos en todas las mesas del país ¿por qué? porque si entras Andrea a la página del Consejo Nacional Electoral en Venezuela hoy en día está el mismo porcentaje de votos que anunció Amoroso el día domingo 51 para Maduro 45 más o menos para Edmundo González Jorge es decir no se ha contado un voto más en dos días hay algo allí que no encaja hay algo allí que es normal en un proceso electoral realmente transparente entonces con eso cierro una gran preocupación una gran preocupación porque puede haber violencia porque no creo que el pueblo venezolano pasivamente vaya a aceptar que se desconozca de una forma tan abierta su voluntad su voluntad de promover un cambio político por la democracia por la democracia por la democracia entonces mi segunda pregunta sería justamente como que usted ha visto las consecuencias de este proceso de este resultado y de este desdobramiento doméstico que tiene ocurrido que a gente va a tener que acompañar claro a lo largo de los próximos días con las relaciones bilaterales y multilaterales en América Latina porque en fin en los últimos tal vez en la última década a gente ve que esta polarización política tanto por la derecha como por la izquierda claro esta conjuntura es global de crisis democrática crisis de extrema direita más presente en la agenda hoy pero a cuestión de Venezuela al igual de estos años todos ya ven marcando mucho también esta fragilidad democrática en la región y polarización sobretudo la polarización entonces como o que usted espera en términos de reacción tal vez del entorno de los países aquí en América Latina el acionamiento de mecanismos regionales que a gente sabe que quedaron muy desgastados en los últimos años pero ya hubo un movimiento inclusive da OEA, e como você vê esse cenário para a própria inserção da Venezuela na América Latina e das relações bilaterais e multilaterais? Se vai consolidar o fraude ou não, já há reações. Venezuela, que é um país, que é um governo, que lhe cuesta aceitar uma das premisas básicas da democracia, que é a crítica, que é a divergencia, rompiu relações diplomáticas com Uruguai. Quem dúvida de a democracia uruguaia? A mim pode gostar ou não a Calle Ford, e certamente não é uma particularidade, porque Uruguai é um país de os mais institucionalizados na América do Sul. Com Costa Rica, outro país altamente institucionalizado, e são as duas democracias mais sólidas e mais exemplares da nossa América Latina. Com Perú, pois já um pode discutir da situação de Perú, com Paraguai, não, com Paraguai não, porque Paraguai não tinha relações. Com Perú, com República Dominicana, com Panamá, porque esses governos, uns minutos antes, disseram que questionavam o resultado electoral. Então, essa é uma forma muito reactiva, muito reactiva. Já antes de que se dieran as eleições, ao presidente Lula se lhe ocorreu dizer, em uma declaração de prensa, um consejo que qualquer demócrata dá a outro demócrata, Maduro, quando se perde uma eleição, tem que aceitar ela. E se mostrou alarmado o presidente Lula, com toda a razão, com umas afirmações que disse Maduro na semana passada, de que se ele não ganava, ele era um baño de sangue na Venezuela. Na verdade, na Venezuela, nos medios oficialistas contra Lula, foi impressionante, foi atacado. Então, acho que o impacto no imediato plazo, agora que estamos no meio da tormenta, é ter uma turbulência regional. E é um grande reto, sabe, Andréa e o público que me escuta, para a esquerda democrática na América Latina. Para os que creemos, é uma esquerda democrática, uma esquerda inclusiva, uma esquerda preocupada por a justiça social, uma esquerda preocupada por acabar com as desigualdades da América Latina, uma esquerda que crea uma América Latina autônoma, mas em democracia, jogando com a democracia, sabendo ganhar e sabendo perder. Eu acho que há governos de esquerda, de essa esquerda democrática, como, por exemplo, o presidente Boric, que foi muito claro e muito contundente. E respeito enormemente a essa valentia do presidente Boric, que diz que o Chile não reconhece até que não esteja clara a situação. Para Brasil, para Colombia, a situação é diferente. Especialmente para Colombia, a situação é diferente por a vizidade, porque o tema de Venezuela é um tema doméstico em Colombia. Sempre temos sido países irmãos. Fomos em algum breve momento da história de um só país. Há mais de quase 2 milhões de venezuelanos que se han ido a vir a Colombia. A guerrilla colombiana é apoiada, ou tem campamentos com o, se não apoio, mirada indiferente de parte de Maduro em Venezuela. O ELN, o presidente Petro, está em um processo de negociação de paz com o ELN. Com Colombia o tema é muito mais complexo. Mas para Brasil também, porque para Brasil é seu liderazgo, o liderazgo racional de Lula, que há tratado com muitas dificuldades, mas o contexto não é o mesmo, porque não é o mesmo ter como socio a Kirchner que ter a Milagre em Buenos Aires. É a dizer, a construção desse liderazgo no que o seu governo foi muito complicado para Lula. Mas o que siga habido, a Brasil jogando um papel importante em Sudamérica, passar por alto o que acontece, o que acontece em Venezuela. Acho que México também tem um reto ali. Então, para essa esquerda democrática, o presidente Obrador em México simplesmente disse que tem que esperar o contato final, e que se o contato final, confirma que ele gana Maduro, ele reconhece a Maduro, mas não disse claramente que ele reconhece a Maduro. Tem que fazer uma leitura correcta de o que ele disse. Então, esses três governos têm esse enorme reto porque esses três governos, junto com o governo de Boric, representam a esquerda democrática na América Latina. Representam a esquerda civilista, democrática, que crea na alternância, e quando perde, como disse Lula, vai à oposição, e incluso está até sometido a uma perseguição política absolutamente despreciável, como a que sofreu Lula, mas creu nisso e voltou ao poder. Então, para essa esquerda é um grande reto que fazer com Maduro. A informação que eu tenho é que tem uma negociação, um diálogo entre Colombia, México e Brasil para emitir uma declaração conjunta sobre isso. vamos esperar se isso efetivamente é assim, como vai ser essa declaração, acho que seria muito importante se essa declaração se diera o mais pronto possível e, 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 bom, esperaremos. Essa é a minha resposta em o que é o corto prazo. O que vai acontecer em, se, uma vez que acabe esta, esta, esta tormenta tropical que estamos vivendo, este huracão político que estamos vivendo. Pois isso depende se consolida o que vamos a manejar esse cenário. Porque há uma institucionalidade brutalmente controlada do poder eleitoral do Congresso e, sobre todo, das Fuerzas Armadas que han demonstrado durante vários lustros que a voluntária da gente lhes importa muito pouco. E vamos dizer que terminen imponendo um governo fraudulento a força, cada vez mais autoritário e cada vez mais antidemocrático. isso é uma tendência preocupante na América Latina. O que é isso já está acontecendo na Nicarágua. Isso sucedeu na Nicarágua nas eleições. Hoje em dia o governo de Nicarágua é um governo que expulsa universitarios jesuítas e les quita a nacionalidade. É uma coisa incrível. Não se querem instituições como Plaxo que nunca han sido particularmente críticas a estes governos que tiveram que emitir um comunicado questionando isso. Então, se vai generar este grupo de governos autoritários que tem a Cuba também como um aliado e acho que isso vai afetar muito o multilateralismo latino-americano. Nos goste ou não nos goste, Cuba e Venezuela são países importantes em América Latina e vão ficar fora do multilateralismo latino-americano. Para Venezuela em particular é um escenário de maior aislamiento. Já ha roto relações com vários países inmediatamente. Qual vai ser seu lugar? Eu, infelizmente, o tenho que dizer, eu acho que a capacidade das instituições regionales para tratar estas crises implosionou por a mesma crise venezolana. Uma, a OEA está completamente desprestigiada. E tem que dizer e não se trata de defender instituições tal ou qual como digo eu, tratando sempre de manter a distância com o objeto, sendo objetivo. A crise de Bolivia de 2019 le quitou uma enorme legitimidade à OEA, abertamente questionada. E a OEA foi muito errática no momento das crises previas em Venezuela em 2013, 2014 e 2017. E, inclusive, a figura de Almagro é muito questionada até por o governo de México para provar um caso. Então, a capacidade da OEA, a Unasur já não existe e, em parte, a Unasur implosionou porque não foi capaz de atuar de maneira, digamos, medianamente imparcial durante a crise venezolana de 2014. Uma mediação que, em Venezuela, serviu como uma mediação parcializada e isso serviu de expulsa para que dirigentes como Piñera ou Duque plantearan que a Unasur era uma instituição chavista e que havia que eliminá-la e sustituí-la como lhe disseram por essa coisa que nunca funcionou que foi o ProSur, que nunca sirviou, que nunca, que foi uma intelequia que realmente não funcionou. O Mercosur expulsou a Venezuela assim que não tem a possibilidade de participar de uma solução. Então, no âmbito regional democrático, as instituições regionales não cream que estão em capacidade para participar e solucionar a crise e, 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 estão em um momento, como señalabas em uma pergunta, de muito baixo perfil. Não é o momento, infelizmente, digo, porque sou um defensor da integração e um creuente da unidade latino-americana, mas não estamos vivendo no melhor momento da integração internacional e da cooperação regional na América Latina, o surgimento dessas extremas direitas anti-integracionistas, primeiro Bolsonaro, agora Milley, Novoa, quem invade o consulado e a Embajada de México, este cenário que é muito pouco integracionista e muito pouco de unidade e mais bem de dispersão e de mirar o resto do mundo, esta crise em Venezuela é um componente mais neste momento, não vou falar de desintegração porque acho que é exagerado, mas não de avanços na integração, agora mais que nunca esta prova se realmente a integração latino-americana é resiliente, como hemos escrito Andrés Rivarola e eu em vários trabalhos, esta é uma prova dessa resiliência porque é um momento particularmente difícil para a integração e acho que esta crise em Venezuela é um fator que ajuda, que colabora na profundização dessa crise. Nossa, muito obrigada você, acho que bom compartilhar essa sua análise profunda, claro, como conhecedor da questão não só da Venezuela, mas da situação doméstica de vários países latino-americanos e as relações multilaterais na região, então, queria novamente agradecer, espero que a gente possa contar com você talvez um pouco mais à frente, a gente vai acompanhar a situação, espero que, claro, que domesticamente ocorra o melhor e claro que a situação sobretudo com os posicionamentos dos países individualmente, bilateralmente ou coletivamente que realmente acho que esses próximos dias vão ser definidores dessa situação. Então, muito obrigado, José, a gente vai voltar a convidá-lo para participar e a gente espera que pelo menos a situação se desenrole da melhor forma possível nos próximos dias.